Bom dia galera, bom dia, bom dia Olha aí Os capotezinhos Pastor, pastor A placa tá pra da cria, o tamanho do ubre E hoje pra amanhã ela é da cria Se Deus quiser Os meninos estão tirando leite hoje aqui no terreiro Tirando leite aqui no terreiro Essas duas aqui estão pra da cria Essa daqui de hoje pra amanhã dá cria, se Deus quiser Tá, chega tá molezinho Quando tá pra da cria fica assim, fica mole Essa daqui tá começando a fazer ubre As ovelhas estão só presas Só na silagem Tô doido pra sair, tô doido pra andar Olha aí como é a criação aqui Carneiro white dope Com a ovelha santinês Aí a gente tira a cria assim Aí nascem os bichos Com a carcaça boa e resistente Isso aqui são todos mestiços Ó os borreguinhos Os borregos Ó as novelhas e ângulos aí Com a miserrinha Adquirem essa cicomatrizinha Pra gente testar raça aqui na região Mas já vi que também não Não dá não Não se adapta a região não A região da gente tem que ser o Girolande mesmo É o gado da nossa região Aí quem gosta de plantar sou eu Já começamos a Colher bananas aqui no Sítiozinho Tem cana Tem tudo que você Eu posso imaginar aqui ó Pé de pimenta Bananeira Goiabeira Os pés de goiabazinha Aqui gosta de plantar viu Nasci pra isso Plantar e criar Olha aqui gente Tô de faceira aqui ó Pode me ver Que vem atrás de mim ó Doido pra sair né De dentro do cercado É o bodinho de José Isso é sabido Olha o namoradinho dele aí ó Oito namoradinho pra ele ó Feda um pouquinho viu cabelo de bode E é porque isso aqui é novo Imagina do Do patiqueiro O velho Mas é mansinho Ele não gosta Pega na renta dele não Pega só no chifre Bom dia a todos os seguidores do Viana Que Deus abençoe cada um de vocês E um ótimo domingo Olha aí galera Pra vocês que não sabem o que é isso aqui ó Que é uma cangaia A gente usava antigamente Com jumentos Hoje o povo já não usa mais Mandei fazer essa daqui Mais pra enfeita Antigamente era muito usado Olha aí galera Mandei dar uma Limpada aqui no Tacha Que é um arado de trator Mais tarde eu vou postar um vídeo aí Torrando um pizinho aqui Nesse arado de trator Vocês vão ver como vai ficar bom viu Olha aí como é a natureza ó Pata tirou os patinhos aqui No lago Nunca foi nem em casa E tá Tudo criadinho Tudo bonitinho ó A natureza é foda Coisa boa Barriga cheia As garrotinhas tudo com a barriguinha cheia Tudo deitada Na sombra Tudo rimuendo Chatola Essa daqui Depois de seis meses Seis meses Que eu já tinha dado Pra perder Dessa vaca Um caçador Achou ela Em cima da serra E Ela chegou ontem E já deu cria ontem ó Eu sou um caba de sorte Tinha perdido a vaca Já com seis meses E a vaca aparece E já aparece com uma cria Fazer um pirão Hoje aqui No peixe do açude Aí vocês comentam aí Tomando banho aqui Dentro de um lago Agora aqui Eu não tenho jeito de casa Vai Paloma Tomar banho Pula Pula dentro da água Menina Toma com essa daí Vai Água Graças a Deus Tudo cheio Tudo cheio Vou fazer um videozinho aqui Torrando um peixinho aqui ó Aí todo mundo aí que comenta Viu Todo mundo que comenta aí Beleza Show Gabinho Gabinho Eu tô ruim Olha galera Terminou aqui as piabas Lá na E o peixe na pescarinha Faz leio Oi peixinha Estamos tomando uma caranguejinha E tirando um capotinho ó Aqui eu quero ver o cabelo ficar magro aqui hein Fica nada Depois dessa 40 nós engordei bem 8 kg E eu engordei um 10 Bora galera Vem um capote aqui ó Capotezinho Bora galera Comenta aí o video Vou já postar Comenta o video Comenta o video Daqui a pouco eu vou postar Beleza Olha aí eu disse a vocês que a novia da crê ó A novia tá dando crê lá debaixo do pé de vazeiro ó Vou já mostrar o bezerro a vocês lá ó Tá dando crê agora Olha aí perdi até a chinela agora ó Meio de imponto aqui Só quente Só quem é do sertão que faz isso mesmo Acaba que é da capital se botar o pé no chão Uma quentura dessa ele fica logo gripado Só quem é do sertão Tu tá de pé escalço também macho igual eu Meu dia não só Não sei de quentura não nos pés A vaquinha dando crê ó A bichinha Eu disse que ia dar crê hoje Olha aí o milagre da vida viu O verdadeiro milagre da vida ó O milagre da vida nasceu Se Deus quiser com muita saúde Se Deus quiser Nossa Senhora mais uma cria pra fazenda Agora vai lamber o filho Vai limpar todinho Eu quando Quando ele nasceu eu disse que é um bezerro só pelo formato Eu conheço que é macho Nem olho ainda mas já sei que é um macho Pela cabeça dá pra conhecer ó Depois eu vou mostrar a vocês como é um bezerro Pariu de baixo aqui ó Do mandacarulho O cara tá lambendo o filho todo De manhã eu postei uns stories vocês viram Eu dizendo que ela pareia de hoje pra amanhã Aí já deixei ela aqui dentro dessa rocinha ó Aqui na sombra E deu certo Ela deu cria hoje mesmo Você sabia que ela ia parir hoje? Sabia Só porque ela tava com um bucho grande Olha ó Tô jogando a rota lá Volta ela Vai Agarroa Vai volta ela Volta Vai Já vê isso aí Tá caindo igual a vaca velha Bota ela lá pra dentro Vai entrar pra lá Pra outra roça Garrota Vem ver a vaca que deu cria Vem olhar Graças a Deus Parei o sadio Olha como tá sadio Colocou o par todo pra fora E vai ser boa de leite tá no vivo Vai ser boa de verdade Graças a Deus o par todo sadio Sadio de verdade Avaquê 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 Avaquê